A Iveco Bus, marca da CNH Industrial, e a Caio Induscar apresentaram o Soul Class, primeiro micro-ônibus inclusivo do país. O conceito do projeto é baseado em aspectos como acessibilidade para os passageiros com mobilidade reduzida e benefícios para o operador, solução obtida por meio do inovador dispositivo de poltrona móvel, DPM, da marca Elevitar. Nós enxergamos que essa é uma necessidade que vem ocorrendo em todas as frentes de transporte de passageiros, e o que nós quisermos demonstrar com esse produto lançado pela Iveco e pela Caio, o Soul Class, é que um produto de transporte de passageiros, ele pode ser ao mesmo tempo rentável e inclusivo, atendendo a legislação, ao conforto e segurança dos passageiros e também a legislação vigente. O modelo possui características de carroceria e chassi inspiradas em automóveis, que o tornam único e à frente de seus concorrentes. O projeto do Soul Class se enquadra nas regras da portaria 269 do Inmetro, que entrará em vigor em julho, e exige dos novos ônibus do segmento rodoviário equipamentos para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, disponibilizados também para outras versões, como os escolares. O sistema é revolucionário, ele é totalmente diferente do que a gente conhece no mercado, em termos de elevador para cadeirantes, qualquer tipo de sistema que te coloca dentro de uma van ou de um ônibus, esse é totalmente diferente, muito mais inclusivo, porque você se sente no meio das pessoas, você entra na pontona do próprio ônibus, você fica fora da sua cadeira, um negócio que já te coloca junto com as outras pessoas e te permite uma interação muito maior, você está do lado das pessoas, você não está separado no porta-mala ou num nicho específico para cadeirante. A Iveco Bus amplia sua gama de veículos acessíveis com a chegada do Soul Class. O micro-ônibus é baseado no chassi 70C17, com carroceria Caio F2200i. A versão executiva acomoda 24 passageiros, incluindo até dois cadeirantes mais o condutor. Isso é possível graças ao dispositivo de poltrona móvel DPM da Elevita, que posiciona a poltrona preferencial do lado de fora do veículo, permitindo ao passageiro com mobilidade reduzida embarcar e desembarcar com mais conforto e segurança. Esse é o Soul Class, ele é o primeiro micro-ônibus acessível e inclusivo do Brasil. Isso é fruto de uma parceria entre a Iveco Bus e a Caio Induscar, e ele levou em consideração, muito na linha daquilo que a gente apresentou para vocês no ano passado, na Deile Elevita. Muito mais do que acessibilidade, nós estamos falando de inclusão, onde o passageiro embarca através de um dispositivo de poltrona móvel, ele é fornecido pela empresa Elevita, e esse dispositivo de poltrona móvel busca o passageiro do lado de fora do veículo, onde é realizado o transbordo, e toda a conexão de embarque e desembarque é realizada na própria poltrona. Com isso, o passageiro acaba sendo transportado nas mesmas condições de segurança e conforto de um passageiro convencional. A cadeira de rodas vai no porta-mala do veículo, e com isso você garante que, não só conforto e inclusão, segurança. Porque isso, hoje as cadeiras de rodas convencionais, elas não estão homologadas para serem aí utilizadas como assento num banco. Nessa só solução inovadora e pioneira, nós garantimos que toda a acessibilidade e inclusão também gere rentabilidade para o operador. Por que rentabilidade para o operador? A quantidade de passageiros de um veículo sem acessibilidade e com acessibilidade, ela não é alterada com a nossa solução. Então o Soul Class hoje, ele traz rentabilidade, acessibilidade e inclusão. O Soul Class, nas versões executivo e escolar, proporciona máxima performance e maior economia com o motor FPT Industrial F1C de 3 litros. Injeção eletrônica tipo Common Rail, 4 cilindros em linha e 16 válvulas, totalizando 170 cavalos, o mais potente da categoria. Outro destaque é a tecnologia FPT Industrial EGR, que faz com que o veículo não necessite do uso da Arla 32. Componentes do Soul Class também foram pensados para aumentar a segurança, o conforto e a suavidade ao rodar durante a viagem. Para isso, o modelo conta com suspensão de feixes de molas parabólicas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, caracterizando maior absorção de impactos. Já o design da carroceria foi concebido a partir de conceitos automotivos, com características como lanternas traseiras em LED, capô com acionamento interno e grade frontal removível, facilitando o acesso ao motor e componentes posicionados na parte externa do veículo, e tampa traseira em alumínio, que proporciona maior leveza à carroceria. Esse trabalho foi feito em conjunto pelas duas empresas, para criar um veículo completo, que só é comercializado o Soul Class de uma forma integral, como veículo pronto, a ser vendido pelas redes posicionárias Iveco, principalmente, para atuarmos tanto no mercado de pronta entrega, como em encomendas, quando concorrentes públicas, ou clientes com pedidos maiores. Esse produto tem potencial tanto para atender o mercado brasileiro, seja ele veículos escolares, veículos urbanos e veículos para uso rodoviário de fretamento, mas também essas mesmas aplicações na América Latina inicialmente. E depois, onde houver presença da Iveco, nós entendemos que seja possível também levar esse produto a outros países. e depois, onde houver presença da Iveco, nós entendemos que seja uma mog Merkel, Obrigado.